Hoje, vou mostrar para vocês como fazer este lindo laço com três botões de fitas de gurgurão. Nós vamos precisar como material de... Para o primeiro laço, vai ser um pedaço de 20,5 cm por 3,5 cm de largura. Para o segundo, vai ser um pedaço de 17 cm por 3,5 cm de largura. E para fazer os pequenos botões, são três pedaços de 14 cm por 3,5 cm de largura. Vamos precisar de pistilhos, uma base, dependendo do que vocês queiram fazer. Um pedaço de fita para o centro, agulha e linha e cola quente, ficando assim. E assim ficou pronto. 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 Até a próxima!